Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro que me surpreendeu muito vamos falar de pequenas realidades da Tabitha King Hoje eu tô aqui a convite da Dark Side Books pra conversar com vocês sobre as minhas impressões de leitura deste livro da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King e que como vocês já sabem, eu adoro os livros do Stephen King então assim que eu recebi esse livro aqui eu já fiquei super curiosa pra ler quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto num dia mesmo que eu recebi eu fiz alguns stories, li a sinopse pra vocês e fiquei assim, chocadíssima com a temática do livro ansiosíssima pra ler, eu fiquei com vontade de começar a ler naquele momento que eu peguei o livro, sabe? e eu só fui começar a ler semanas depois mas hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sem spoilers sobre o que eu achei realmente dessa história da escrita da Tabitha King, que eu só conhecia de nome por conta do livro sobre a escrita onde o Stephen King vai contar sobre a vida dele de escritor e ele comenta sobre o quanto a Tabitha foi e é importante na vida de escritor dele, né? Durante toda a sua carreira então eu já conheci ela de nome, mas eu nem sabia na época que ela também escrevia e agora eu já sei que ela tem vários livros publicados inclusive este livro mesmo, que é de 1981 foi o livro de estreia dela já foi publicado no Brasil com outro nome eu até separei aqui pra falar pra vocês, ó ele foi publicado com o nome As Miniaturas do Terror e agora ele foi relançado pela Darkside Books com essa edição primorosa, maravilhosa que assim, chega a dar gosto de ter na estante e eu até fiz umas fotos que eu não sei se eu já postei ou vou postar lá no Instagram mais detalhes sobre a edição, então fiquem de olho por lá também mas é uma edição toda caprichada, né? como vocês podem ver aí, realmente a Darkside fez um trabalho muito bonito pra esse livro além do trabalho, né? Óbvio, gráfico, etc. a história também chama muito a atenção, porque a temática já é um negócio, assim, super curioso, né? e muito original também o livro vai abordar toda essa temática de miniaturas que foi uma febre nesse período que se passa a história aqui onde várias pessoas, assim, muito ricas, né? tinham essas coleções de miniaturas de casas famosas, né? e lá dentro aqueles objetos bem pequenininhos, né? essa imagem mesmo da folha de guarda aqui é a miniatura de uma sala de estar e parece muito real, né? Porque eles faziam cada detalhe minuciosamente pra parecer realmente uma coisa de verdade, né? parecer uma miniatura da vida real então a história vai girar em torno dessa temática de miniaturas e da protagonista que é a Dorothy Hardest Douglas que é filha de um ex-presidente dos Estados Unidos e ela é super conhecida por esse fato, né? por ser filha de um ex-presidente e ela é super rica, né? Uma socialite e tal e ela tem uma coleção de casas em miniatura incluindo uma miniatura da Casa Branca e ela tem todo o cuidado, todo o zelo com essa coleção essa coleção é exposta também em museus junto com outras coleções de miniaturas de outras pessoas e ela gastou uma fortuna pra que essa réplica da Casa Branca ficasse perfeita, como se fosse a real então a gente tem esse núcleo da história com essa mulher que é super egoísta muito mimada, aquelas pessoas assim, tipo, mala sem alça e aí a gente já vai ali vendo as características dessa personagem contrapondo a nossa mocinha da história, digamos que é a Nora dela então a gente tem um pouco desse antagonismo, né? com essas duas personagens que é a sogra e a Nora a sogra super mimada, egoísta e a Nora que realmente sofreu com a perda do marido as duas são viúvas, na verdade mas essa Nora, que é a Lucy Douglas ela tem também dois filhos desse marido falecido que era o filho da Dorothy que também é apelidada de Dolly então assim, tem toda essa questão do conflito dessa relação das duas, né? e a Lucy, pra completar ainda terminar de pintar esse quadro das duas ela trabalha com essa questão de fazer objetos móveis em miniatura casas em miniatura então ela vai trabalhar para a sua sogra em muitos desses projetos, né? apesar dessa situação meio complicada, né? as duas são forçadas a conviver, né? por conta dessa situação mas elas claramente não se gostam, né? e tem uns sentimentos conflituosos, né? em relação a uma outra e pra completar o trio de protagonistas a gente tem também o Roger Thinker que é um cara que trabalhou para o governo americano por muitos anos mas que atualmente está desempregado e ele está trabalhando em sigilo em um projeto secreto que era um projeto secreto do governo, né? e ele trabalha no sótão da casa da mãe daí ele tem todo esse esquema realmente secreto pra elaborar ali um dispositivo que eu não quero entrar em detalhes pra vocês aí pra vocês realmente não pegarem spoiler nenhum porque quando eu li esse livro eu não sabia de absolutamente nada do que ia acontecer apesar de eu fazer algumas suposições óbvias mas ainda assim eu não vou dar detalhes pra vocês, tá? ele está elaborando esse dispositivo e ele acha que ele pode ganhar muito dinheiro com isso e ainda se dar bem de alguma forma, né? quem sabe? então ele vai entrar em contato com a Dorothy e Hardest Douglas em algum momento aí da história e vai propor algumas coisas pra ela e juntos eles vão ligar as engrenagens da história colocando em movimento aí uma série de situações cruéis que vão trazer consequências pra todos os envolvidos é uma história que realmente te pega assim quando você menos espera ela não começa de uma maneira muito rápida ela vai te dando só algumas pistas eu creio que nas primeiras 100 páginas da história eu ainda estava assim esperando alguma coisa terrível acontecer mas eu já estava vendo assim o circo pegar fogo, sabe? então você vai supondo algumas coisas mas a autora ela vai caprichar nas descrições ela vai pintar muito bem assim esses personagens pra gente com todas as suas nuances são personagens muito complexos mesmo não são personagens assim superficiais, sabe? eles têm diversas camadas diversos outros problemas e relações entre si tem até personagens secundários que aparecem em determinados momentos da história que você não dá nada por eles e de repente eles voltam em outros momentos da história e mesmo aqueles que foram assim pouco citados você consegue perceber uma profundidade na construção do personagem no desenvolvimento emocional, psicológico dele então eu gostei bastante da escrita da autora confesso que eu encontrei várias similaridades entre a escrita dela e do King em termos de deboche em termos de sarcasmo e da escrita assim bem descritiva além de também contar as coisas assim meio que na cara, sabe? ela não oculta ela não ameniza nada ela vai falar de violência e de sexo por exemplo, da mesma forma assim escrachada isso é uma coisa muito característica do King também assim, não ter papas na língua e eu acho que a escrita dela vai muito por esse caminho mas dá pra perceber que não é o King escrevendo, sabe? dá pra você perceber que eles têm assim maneiras de contar histórias assim bem diferentes, né? e a proposta desse livro a ideia toda, a história é muito boa, sabe? apesar de eu ter sentido falta de mais ritmo na leitura durante assim, acho que essa primeira metade do livro depois que as coisas começam a acontecer e você confirma algumas das suas suposições realmente o livro fica mais empolgante apesar de alguns momentos mais lentos tem horas que você tá muito empolgado tem horas que você tá realmente querendo chegar na parte onde as coisas acontecem então pra mim foi uma leitura de pontos altos e pontos baixos mas que no final, gente olha, me surpreendi muito com este final não era nada do que eu estava esperando apesar de eu fazer diversas exposições como eu falei pra vocês ainda assim eu consegui ser surpreendida eu acho realmente que a autora conseguiu dar o tom que ela queria pra essa história que é um thriller psicológico, né? então ela vai mais a fundo nessa questão psicológica dos personagens tem personagens aqui que tem atitudes frias mesquinhas e cruéis de você ficar realmente com o coração apertado e não acreditar que aquelas coisas realmente vão acontecer e que os personagens estão pouco se lixando pra isso é um livro realmente que mexe mais com o psicológico dos personagens e dos leitores também como vocês viram aí eu gostei bastante da leitura apesar desse ritmo que pra mim mudou bastante, né? durante toda a minha leitura mas ainda assim é um livro que eu recomendo pra vocês se vocês gostam desse tipo de leitura se vocês têm curiosidade com a escrita da autora e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de saber o que eu achei do livro vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal um beijo e até lá tchau, tchau